Por conta do assédio moral no trabalho, então eu falei, nossa, a gente está dando aula aí para mim, pelo Jornal Nacional, saindo de manhã, tarde, por alguma coisa que aconteceu aí no trabalho, por conta de câmaras. Nós falaremos também sobre isso. O que é assédio no ambiente do trabalho? Todos nós sabemos que hoje, para se conseguir um lugar ao sol no trabalho, no ambiente do trabalho, tem sido muito difícil. Todos nós sabemos que está muito acirrado hoje um lugar ao sol. São vários cursos rápidos, pós-graduações, de toda natureza, de repente, quem troca muito de emprego é que tem valor, não é como antigamente, que quem ficava longos anos em uma empresa que tinha valor, hoje é a turma Y, não é mais a turma X, é a turma Y. A garotada entende bem esta linguagem. Quanto mais você troca de emprego, que você fica rodando mercado, é que você tem o seu currículo melhor, os melhores desafios. Então, você acabou de arrumar um lugar ao sol e, de repente, chega outro e já está chegando com tudo e é avassalador. Só que o que nós estamos esquecendo é que no ambiente de trabalho nós entramos, nós não vemos o sol nascer e não vemos o sol se pôr. É ali que nós vivemos o nosso dia a dia, é ali que nós praticamente mostramos o nosso verdadeiro caráter, é ali que nós temos a nossa verdadeira família, nosso irmão, é a nossa comunidade, porque é ali que nós ganhamos o nosso pão. Porque se você pensar bem com a sua família de sangue, você passa o sábado, o domingo e a noite. Você ama de coração a sua esposa, seus filhos, mas você precisa também ter um ambiente de trabalho muito bom, muito digno, porque senão a sua vida se torna um inferno. Então, quando a ordem dos advogados do Brasil começa a falar sobre o assunto, é porque o assunto é preocupante. Os órgãos internacionais, não é problema do Brasil, não. É problema do mundo inteiro. Os órgãos internacionais estão preocupadíssimos com o rumo que está dando à comunidade do trabalho, porque são tantos os prejuízos à saúde, tanto no ambiente... O custo da saúde está sendo muito alto. Então, para a previdência social, para a cidadania, então, o que eles fazem? Eles começam a colocar regras mais endurecidas para que os empregadores comecem a prestar cuidado com a sua comunidade e não visar só o lucro e cuidar um pouquinho mais do seu métier social ali, de maneira que a comunidade do trabalho seja mais humana. Então, vamos analisar sobre a vertente do direito constitucional, o que é assédio no ambiente do trabalho. O que nós precisamos saber, o que é assédio, onde é que pega, como é que se caracteriza. Qual a fundamentação? Nós vamos primeiro no artigo 1º, o 7º, o 5º. O 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. E tem um dispositivozinho lá que diz que ninguém pode ser submetido à tortura, a um tratamento desumano ou degradante. Aí você vai no artigo 7º da Constituição, você encontra lá, dizendo que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, entre outros, aí tem aquele que todo mundo usava, que era o seguro contra acidente do trabalho à carga do empregador, sem excluir indenizações a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, engana-se quem diz que não tem previsão legal ou assédio moral no trabalho. Já existia e existe no 1º, no 5º, no 6º. Qualquer artigo desses citados, vocês vão encontrar a fundamentação. Vocês não precisam copiar nada, vocês podem depois requisitar esse material, eu deixo o meu e-mail, é só me passar o e-mail e mando de volta com o material inteiro, com a lei, com tudo, tá, pessoal? Pode usar, abusar, não tem problema nenhum. Se você caminhar um pouquinho, você vai para o Código Civil e você encontra lá 186-389-927-932-935, vou citar alguns, 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência e imprudência, violar o direito, casar a hora ou a outra, ainda que exclusivamente comete, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Outro. Também comete ato ilícito, o titular do direito que eu exercero, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa fé e os bons costumes. Então, cada um desses artigos que eu citei, de alguma forma, ele impõe que uma pessoa é responsável, civilmente, pela pessoa lesada. Se você lesar o outro, você responde, você tem responsabilidade civil pelos danos que você causou. Para isso, você tem que provar a culpa. São também responsáveis. Olha, muito especial é o 932 que eu cito aí, o inciso terceiro, ele diz assim, o empregador, o comitente, os seus empregados, serviçais, prepostos, no exercício do trabalho, que lhes competir ou em razão dele. Aí, quando você vai entrar com a ação trabalhista, você fala assim, mas eu entro contra quem? O assediador ou contra a empregadora? É este artigo aqui que te autoriza a entrar contra o empregador. Porque, olha, o empregador ou o comitente por seus empregados, serviçais ou prepostos. Ou seja, o empregador, ele é responsável pelos seus prepostos, pelos atos dos seus prepostos. Então, a responsabilidade é objetiva, é direta. Então, você pode entrar, você pode arrolar, sim, contar a historinha, mas quem tem dinheiro mesmo? Empregador. Não adianta pegar o colega de trabalho só para se vingar, porque ele não vai te trazer o dinheiro da indenização. Então, quem tem responsabilidade é o patrão. Então, esse artigo te dá a sustentação que você precisa. O artigo 944, ele é interessante, porque ele diz que a indenização, ela mede-se pela extensão do dano. Se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização, ou aumentar ou diminuir. Então, no pedido da indenização, tem que ser muito inteligente. Eu costumo dizer que o que acontece na justiça, e que a turma fala assim, mas o juiz é muito acanhado na justiça do trabalho, ele condena muito pouquinho. Nossa, tem um juiz lá em Barueri, que eu pedi 100 mil reais, ele me deu 5. Tem um juiz não sei aonde, que me pediu não sei quanto, não sei, não sei. Não sabe pedir. Como é que se pede indenização? Então, você pode pedir indenização por danos materiais e morais. Os danos materiais, todo mundo aqui estudante de direito, é advogado, sabe o que é. Danos morais é aquilo que não é suscetível, é a dor, o sentimento, aquilo que você não pode aquilatar. Mas os danos materiais é aquilo que você consegue mostrar para o juiz que você perdeu. Vou dar um exemplo. Você te procura uma... A ação de dano moral por assédio tem que ser inteligente, o advogado tem que ser inteligente. Chega no seu escritório alguém que está um ano desempregado, deixa eu contar essa história, eu tenho um perigo porque eu falo demais, aí eu conto o santo, não pode, não é? Na OAB ainda, indenização por danos contra palestrante, por conta de... Enfim. Bom, tem um supermercado aí, que por acaso o dono é meu sobrenome, ele... Eu disse o nome do supermercado? Eu não disse. Mas disse que você não é parente dele. Eu disse que eu não sou parente dele. Ah, bom. Então, ele mandou embora um gerente. Aí esse gerente me procurou um ano depois. Aí ele contou uma história assim, que fazia um ano que ele estava desempregado, porque ele tinha sido mandado embora por justa causa. E eu falei, me conta a sua história. Ele falou assim, olha, eu era supervisor, já fazia 15 anos lá. Nossa, e você foi mandado embora por justa causa? É, eu fui mandada embora por justa causa, porque eu fazia a vistoria de prateleiras. Aí, quando chegou um determinado dia lá, eu estava de saco cheio e sobrou um na contagem. Eu realmente enfiei no meu carro aquele... Eu preciso tomar cuidado, porque... Também, se eu falar toca a fita, vocês vão falar, não, você leva a linha, né? Mas não é, não. É um aparelhinho aí... Como é que chama esses aparelhos modernos? Enfim. Ele pegou um aparelho de som e levou para a casa dele, e o supermercado realmente pegou na contagem, chegou nele, estava com ele esse aparelho. Mas ele tinha sido um vendedor de muitos prêmios, de grande carreira. De repente, ele, durante muitos anos, ele foi tão premiado, tão premiado, que ele passou a ser o cara que passava na prateleira e falava, não, essa mercadoria fica na frente, essa não fica, essa fica, essa não fica. Porque ele tinha a noção exata do que vendia. Aquele dia ele escorregou. Mas, eu falei, por isso, foi mandado embora. Então, faz um ano que estou indo para médico, eu não posso entrar em rede nenhuma deles, porque todo mundo me conhece, eu fiquei publicamente conhecida por isso. Falei, como assim, como assim, volta? Como assim, todo mundo te conhece? Você ficou publicamente conhecido por isso. Ele falou assim, não, é que eles colocaram um e-mail em todos os quadros de avisos, porque eu tinha passagem livre para entrar nos mercados, eles colocaram em todos os quadros de avisos, e ficou lá um ano, rapaz, ficou lá, acho que até tem mercado ainda que está lá. Que diz assim, olha, fulano de tal não pode entrar porque foi dispensado por justa causa. Ah, é? Interessante. Então, o senhor vai me pegar uma máquina fotográfica, com essas digitais que têm a data, o senhor vai lá e fotografa. Coloca a rua, fotografa a rua, supermercado, entra no supermercado, você prepara as provas. E ele fotografou 12 ou 13 lojas que tinham esse recadinho no quadro de avisos. Isso daí se chama estratégia de ação. Vocês vão falar, eu estou ensinando o pulo do gato? Estou. É proibido? Não. Você vai ganhar a ação, não é? Você tem que ganhar a ação, você tem que provar que eles erraram. Você vai ganhar a justa causa? Não. Você perdeu a justa causa? Perdeu. Mas ele ganhou o quê? O que você vai cobrar nessa ação? Ele está há quanto tempo desempregado? Um ano. O que é isso? Danos materiais. Quanto que esse homem ganhava? Um gerente de porte, Vistor. Vamos fazer umas continhas aí? Vamos chutar um valor? Eu não sou boa em matemática, eu sou advogada, gente. Fiz direito. Ajuda aí, né? Ajuda aí, vai. 20 mil reais. Vamos lá. 10 meses desempregado. Desempregado. Quanto que deu? 12 meses de um ano desempregado? 240. Muito bem. Danos materiais? 240. Aí, o que mais você pede aí? Você vai pedir os médicos que ele foi, as doenças que ele teve, os remédios. Aí você pede lá mais uns 5 mil reais do que ele juntar lá, porque ele não tem mais convênio. Só que esse moço, por conta dessa história, ele separou, o filho perdeu a escola particular, a mulher largou dele, enfim, desgraçou com a vida dele. Você vai pedir o que aí? O gasto com o advogado, o gasto com isso, com aquilo. Você começa a fazer um mapa do inferno, vai chegar nos 300 mil aí. Está certo? Aí você vai pedir danos morais. Quanto você pede danos morais? Alguém faz ideia? Se de danos materiais ele teve 300 mil, quanto você pediria de danos materiais? Então, você pede o que quiser, né? Só que o juiz vai dar se ele quiser, né? Só que danos materiais você já provou. Se você provar que ele foi realmente prejudicado no mercado de trabalho, que ele realmente não poderia ter sido prejudicado, ou que ele foi realmente prejudicado, você ganha, no mínimo, 300 mil nessa ação. Olha, gente, eu não ganhei danos morais. Aliás, danos à justa causa. Mas eu troquei um carro bom. Então, você tem que saber fazer o quê? A ação. Tem que saber calcular e tem que saber a dosimetria. Como é que você pede isso? Você tem que saber induzir o juiz. Você tem que saber pedir. Você tem que mostrar onde está o prejuízo. O juiz não pode adivinhar. E nisso você diz para o juiz, olha, eu sugiro isso, mas deixo a livre critério para o senhor indicar. E ele indicou. Então, o que é? Olha, até na lei do consumidor você encontra parâmetro para o assédio moral que você pode pedir a inversão do ônus da prova. Aí tem jurisprudência, que eu cito, que depois vocês podem ler, em leis de contrato. A CLT, os únicos artigos que a gente pode trabalhar aqui é o da dispensa, que é o 482 e o 483, que se o assédio for muito grande, você pode pedir a rescisão indireta no 483. Mas vamos direto ao conceito. Assédio moral, qual é o conceito? É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada do trabalho. Você vai falar, mas aquele caso não foi prolongado, foi um ato só. Não, foi um ato só, mas ficou prolongado em um ano. Então, ficou a palavra prolongada. O que é o assédio moral? É só se houve a doença no trabalho, o prejuízo, o dano, e se houve situações repetitivas e prolongadas. Aquele chefe que chegou nervoso e que naquele dia não estava com o seu bem, sua educação muito esmerada, uma vez na vida, não é, Rui? Não? Não é culpado de assédio moral. Agora, se todo dia ele chama a mulher de burra, faz ela se ajoelhar. Igual tem um banco aí, que eu não posso falar como é, mas o banco, no dia da audiência, estava assim de advogado na sala, porque todo mundo queria, ia ser ouvido o tal do gerente. Diz que ele mandava a moça, viu, Rui? Diz que mandava a moça ajoelhar para ir no banheiro. Ficava o banheiro assim do lado da mesa dele, um pouquinho assim do lado. Aí ela voltava e falava, número um ou número dois? Aí a moça, ridículo, não é? Aí a moça voltava e ela falava, senta aqui, conte aí. Por que você demorou tanto? É um absurdo isso. Outro assédio muito conhecido também, é uma empresa que vende telefonia de monte, na rua, é assim. O cara, ele contrata aquele monte de vendedores, aqueles que batem na sua porta e fala assim, olha, você tem essa ou tem aquela, não pode falar na marca, mas ela é campeã, não sei do que, tem não sei quantos canais, não sei o que lá. Aí ele tem que fazer entrevista com você, ele tem que mandar uma informação para o chefe, ele tem que mandar não sei quantas informações, não sei quantos minutos, ele tem que atender não sei quantos clientes. Enfim, ele trabalha de segunda a domingo, ele não tem horário de almoço, e o chefe, de vez em quando, ele fala assim, onde você está? Ele fala, eu estou na rua X. Dali a dois minutos ele aparece na rua. E ele vive sob pressão. Não, paga hora extra, porque diz que ele trabalha de produção, e as reuniões ele faz em uma padaria. É uma padaria famosa aí nas regiões, e uma delas fica na região, enfim, uma padaria que o dono já deixa livre aquele espaço, todo mundo assiste a reunião dele, ele faz um show. Ele tem musiquinha, tem a tropa de elite, tem o pessoal da padaria que está frequentando, assiste, ele dá o show, enfim. É muito conhecida a técnica dessa empresa, para emocionar os vendedores a vender esse tipo de TV a cabo aí. Então, eles são os campeões de venda, sim, mas é um horror o assédio que eles praticam. Então, de repente, a técnica para você vender é muito grande, e isso daí também é considerado assédio. Não se pode exigir que a pessoa trabalhe muito mais do que ela consiga. E a forma de você cobrar essa devolução da venda também pode ser considerado assédio. Então, o assédio moral, ele tem que ser caracterizado pela atitude prolongada. Então, você está o tempo inteiro sobre a mira daquele assediador. Então, isso é prolongado durante a jornada do trabalho. O assédio moral, então, se caracteriza pela degradação deliberada das condições de trabalho, onde prevalecem atitudes, condutas negativas dos chefes ou de colegas de trabalho em relação aos seus subordinados. porque não necessariamente pode ser o chefe, porque já foi considerado na jurisprudência que o assédio moral pode ser caracterizado entre chefe, pode ser vertical, horizontal, e também pode ser ao contrário. Vocês já viram muito assédio em jogos de futebol, técnico caindo de monte. Então, o assédio ao contrário. O grupo derruba o chefe. Então, é assédio moral também. O assédio moral vertical, entre colegas de trabalho. Você pode ter o assédio do colega do lado. Ele fica te cantando o tempo todo. Assédio sexual. Enfim. O assédio moral, ele pode ser uma violência psicológica, que consiste no constrangimento, humilhações nas relações, sobretudo no mundo do trabalho. Evidente que é onde nós estamos falando. Para ser considerado assédio moral no trabalho, tem que ter regularidade nos ataques que se prolongam no tempo. Esse é o ponto principal para ser considerado assédio. Determinação. O assediador tem que ter a determinação de desestabilizar emocionalmente a vítima, visando afastá-la do trabalho. É aquele chefe que a menina volta de licença maternidade, ele não quer mais ela lá, então ele fica, ao invés de mandar embora, para não pagar a estabilidade, fica ali infernizando. Então, ele faz de tudo para que ela se canse e vá embora para essa conta. É um atentado à dignidade da pessoa humana, por isso que nós chamamos que tem a vertente aos direitos constitucionais, que é a imagem, a intimidade, a honra, a saúde, a vida, o preconceito. Por que a vida e o preconceito? Porque muitos dos ataques são ligados à cor, à raça, assetnia, algum defeito, gordo, magro, negro, branco, algum defeito físico, enfim. É um conjunto. Existe uma lista de assuntos que a gente poderia dizer que se caracteriza assédio no trabalho. São atitudes passíveis de serem enquadradas com uma assédio moral no trabalho. É um conjunto de atos que tem por objetivo expor a vítima a situações incômodas, humilhantes e constrangedoras. É desprezar, humilhar, isolar de contato com um colega superior e hierárquico. É aquele chefe que chega e fala, bom dia, Maria. Aí todo mundo fala, bom dia, Maria, no dia seguinte. No dia seguinte, ele fala bom dia para todos, menos para Maria. Dali no outro dia, para todos, menos para Maria. Dali a uma semana, ninguém mais cumprimenta a Maria. Pode prestar atenção. Isso é um assédio pelado e que ninguém presta atenção e comece a imitar. Ah, mas se eu cumprimento a Maria, ele não gosta da Maria, enfim. Sonegar informações. Sonegar informações é aquele famoso, eu quero derrubar o colega, então ele é novo, então eu peço um projeto, mas eu não dou as informações que ele precisa para elaborar o projeto. Ele vai fazer uma situação nova, eu não treino ele direito, ele não passa no teste. Ou um arquiteto, você pede um projeto, não dá as condições de ele executar. Um engenheiro não dá as condições de ele fazer. Enfim, é só negar informações, isso também pode ser considerado assédio. Você tem que treinar, dar as informações, você não pode querer que o outro adivinhe o que é necessário. Esse de divulgar rumores maliciosos, críticas reiteradas, afetando a saúde mental do trabalhador, é aqueles famosos apelidos que ficam, e que muitas vezes as pessoas, para mim, pode não ter importância, mas para você às vezes é muito importante. muitas vezes um apelido que para você não tem, para você é carinhoso, para o outro é horrível. Ou gordinha, e aí, se você tem um tremendo problema com obesidade, ou aquele que, sei lá, volta na segunda-feira com o cabelo novo, aí gastou 400 reais no cabeleireiro, aí chega lá, o cabeleireiro vira e fala assim, aí o colega vira e fala assim, você tem advogado? Ele fala, por quê? Você tem que acionar seu cabeleireiro, que horror que ficou a sua cabeça. Pronto, todo mundo dá risada, você vai demorar quantos meses para o seu cabelo crescer, e você vai ficar com aquela frase na sua cabeça o tempo inteiro. Não é não? Pensa, você foi uma pessoa de autoestima baixa. Porque sabe que ficou curiosa, eu leio muito sobre o assédio, porque eu tenho que falar sobre o assédio. Ficou definido que o assediador é uma pessoa, em geral, que foi uma pessoa sofrida na infância, foi educado com violência, só conseguiu as coisas com dureza, nunca foi muito feliz. Em geral, o assediador é uma pessoa que veio de um berço difícil. Diz que é um círculo vicioso. Em geral, são as pessoas de baixa autoestima que chegaram no poder. Meu avô, eu até contei para a Clarice, um pouquinho antes de entrar, que meu avô era uma pessoa muito humilde, e ele contava uma historinha em que ele fazia um jogo do pedir e o poder. Ele dizia, para você conhecer o caráter de um homem, você tem que dar três coisas para ele. Retirar-lhe todo o dinheiro. Aí você vai saber se ele vai pedir ou se ele vai roubar. ou dar-lhe todo o dinheiro do mundo. Aí você vai saber se ele vai saber pedir ou mandar. Ou dar poder. Aí se ele vai saber se ele vai saber pedir ou mandar. Então ele faz essa jogada para mostrar o caráter da pessoa, que você sempre tem que saber pedir ou saber mandar. Então vem do caráter, vem da educação, vem do jeito, vem do berço. Você pode ser o melhor, o mais rico, o mais poderoso, mas você tem que saber pedir, você tem que ter a liderança no pedir, você tem que saber mandar, você também tem que ter o poder de persuasão para que o grupo seja feliz trabalhando com você. Você não pode ser centralizador. Hoje dizem que procuram muito advogado para trabalhar, não como advogado. Olha que interessante. É porque nós temos uma formação muito humanística. e temos uma formação muito humanística. Então dizem que nós temos a condição de ver várias funções de uma vez só e temos um dom de entender muito o ser humano. Então dizem que os advogados hoje estão em muitas profissões, desde coordenadoria de vendas até em recursos humanos, preparando pessoas, nos setores de treinamento principalmente, porque nós temos essa habilidade. Mas por quê? Porque hoje o que se procura do grande profissional é ele saber interagir. E isso nós aprendemos bem. Nós advogados sabemos fazer isso muito bem. Nós somos estrategistas, nós temos esse interagir bem. Isso nós temos, não sei por que o curso de direito é muito bom nisso. Então, se você... tirar proveito dessa nossa profissão, nós sabemos que nós podemos passar uma boa mensagem nessa área do assédio moral, mudar a razão do mundo, utilizar essa área. Para quem quer ir para os recursos humanos, ver se muda um pouquinho do ambiente do trabalho, ver se dá uma roupagem diferente. como advogado, dê uma roupagem, dê uma conscientizada. Por exemplo, advogado de empregador. Mostre para o empregador que aquele empregado que estiver muito bem, trabalhando com grande estímulo, ele dá mais lucro. A pessoa que está bem consigo mesma, ele ama melhor, ele trabalha melhor. A autoestima do ser humano é muito importante para todos os desenvolvimentos da vida social dele, da vida pessoal dele, principalmente no trabalho. Por isso que nós estamos aqui tentando mudar um pouquinho. Atribuir tarefas estranhas e incompatíveis com o cargo. Aqui eu tenho um exemplo. Uma vez veio no escritório, para vocês terem uma ideia, uma causa interessante. Ele entrava como pintor numa empresa de aviação, que eu não posso dizer o nome. Ele entrava como lavador de banheiro. Lá no hangar tem 40, 20 banheiros. Ele tirava os papéis e a outra pessoa vinha lavando. Aí ele foi promovido, ele já pintava paredes. Aí viram que ele tinha uma habilidade para pintar aquelas paredes dos banheiros. Aí botaram ele para fazer um curso de pintura de metal. Aí ele foi promovido para pintar a asa daquele avião. Depois fizeram para ele pintar... Opa, quase que eu faço o problema aqui. Ele pintava o logotipo da companhia. Aí ele chegava em casa feliz. Hoje não sou mais ajudante de banheiro, que é tão digno quanto qualquer outra profissão. Mas hoje eu fui promovido para... Eu pinto o logotipo da minha empresa. Sou chamado para retocar o logotipo. Então ele se sentia promovido, tinha um salário diferenciado. Mas quando faltava aquele moço lá do banheiro, o que eles faziam? Ah, o Joaquim lá tem experiência. Ele limpa 40 banheiros em um segundo. Tirava ele lá de pintar a asa do avião, logotipo, para limpar o banheiro. Então isso daí é assédio moral do trabalho. Não pode atribuir tarefas estranhas e compatível com o carro. É muito comum também no serviço público, aqueles prefeitos que saem de uma cidade, que não acontece na cidade de vocês. Acontece assim, na cidade vizinha aqui. São Paulo não acontece, acontece aqui do lado. O prefeito entra e traz a sua curriola. Aí ele lá tem o seu engenheiro de confiança, que caça os alvarás lá dos bares sem licença. E ali ele ganha um dinheirinho para a campanha dele. Esse engenheiro é o bom do bairro. De repente, muda o prefeito, ele muda, vem o outro e traz a sua turma. Só que aquele engenheiro sabia que se ele mudasse, que tinha tudo para perder a próxima eleição, ele fez um concurso público e entrou como engenheiro naquela área. Ele continua registrado na condição de engenheiro para ser o detentor dos alvarás. Só que ele não é mais o engenheiro de confiança daquele prefeito. Então, o que ele faz? Ele para de visitar os bares. Aí, o que eles vão fazer com aquele engenheiro, que é do partido contrário ainda? Encosta lá. Isso é atribuir tarefas estranhas e incompatíveis. É muito comum na área pública, que é aquelas ações de assédio, mas é muito comum em vários segmentos. São campeões de ações de assédio por conta de atribuições de tarefas que não é compatível com o cargo concursado. Prazos e condições inexequíveis. Comuns entre os bancos, vendas e etc. Também causa muito assédio por conta das práticas abusivas nas cobranças desses prazos. Designar funcionários qualificados para funções triviais. É o caso do tal do engenheiro que foi lá exercer a função de arquivista lá na hora do arquivo alvará, ao invés de libero alvará. Apropriar-se de ideias e projetos ou trabalhos. Em multinacionais, em geral, eles têm muito aquele gerente que fica dois, três anos e se transfere para outra cidade. Então, esse gerente, coitado, ele também não tem muita culpa, mas ele fica ali, ele tem que fazer a função dele muito rapidamente, mostrar um trabalho muito rapidamente. Então, chega um subordinado dele e fala, olha, nós temos um problema aqui na fábrica, assim, assim, assado, blá, 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 blá. Ele vai para a reunião e ele vende como se fosse dele o projeto. E ele se esquece de dizer que quem ajudou ele foi a secretária, o boy, sei lá quem. Então, isso daí, se for reclamado, provado que o projeto não era dele, também cabe indenização por assédio. Enfim, são tantas coisas que eu até pulei o outro slide, vocês viram que ele é razoavelmente grande. Então, o que são características do assédio? Então, o assédio é preciso que haja uma perseguição sistemática, que as situações sejam realmente de violência psicológica, que as ameaças sejam realmente constantes, não é aquela briguinha sem querer, um dia, aquele mau humor esporádicos. É aquele que trouxe a doença para você, que te deixou infeliz, doente. É aquele que te... Aí vocês vão dar risada. Pô, chicote, ofensa, escravidão, causando doença mental? Tem sim. Outro dia até cometi um engano, digamos, uma falha técnica. Eu fui falar na cidade que existia o chicote, e aí tinha saído em tudo quanto é jornal. que era de boia fria, que o senhorio lá usava o chicote nos boias frias. E eu contei a história, e aí todo mundo começou a dar risada. Eu falei, cometi uma falha. É aqui, não é? Aí eu lembrei que era a cidade que tinha acontecido o negócio. Mas eu já tinha contado. A sorte que, enfim, não foi acionada. Forçar desligamento de empregado. Gente, quando você é profissional do direito, você fala para o seu empregador o seguinte, se você tem uma farmácia pequena, um bar pequeno, olha, é muito mais barato mandar embora o funcionário, pagar o aviso prévio, o décimo terceiro, as férias, do que pagar a sede moral. Porque o juiz pode inventar, estar de mau humor, de sentença de juiz, você não sabe o que sai. Pode ser tudo. Então, pode ser pouca coisa, pode ser muita coisa. Você pode fechar a sua farmácia o dia seguinte. Então, quando você tratar com as pessoas, trata com delicadeza, com justeza, com justiça, para você não ter um assédio na sua empresa. Porque se estiver forçando desligamento, a pessoa sair muito infeliz, não é bom para você. Vem desta ideia. Causar doença psicológica, traumas. Então, vou falar de trauma agora. O que é trauma? Na realidade, o grande mote da minha palestra é o trauma, não é, gente? O trauma é aquilo que você... Hoje é uma coisa, amanhã você é outra. Então, se você fosse para o campo da família, você tem uma irmã. Ela é linda, maravilhosa, ela é... vaidosa, ela se casa com um cidadão. Aí, dali a um ano, ela está feia, gorda, horrorosa, de mau humor. Ela está traumatizada, no mínimo. Não se deu bem no casamento. A família tem obrigação de ver, mas isso é no âmbito familiar, não é assim? Não é assim? Você tem a obrigação de prestar atenção da sua irmã, falar, pelo amor de Deus, o casamento não fez bem, ela está traumatizada com o casamento, não é não? Ela era vaidosa, linda, perfumada. Agora ela cheira mal, não toma banho, está triste, gorda, feia. Então, pelo amor de Deus, ela tem algum problema, não é? Ela se abandonou. Essa é uma pessoa traumatizada. Então, o trauma, gente, é aquilo que você... O que você é hoje, você não é amanhã. Eu costumo dizer que aquilo que você acordou hoje e era uma pessoa, amanhã você não é mais. Eu costumo fazer uma brincadeira com sequestro, mas eu já fiz essa brincadeira aqui. Alguém aqui já assistiu minha palestra antes? Não? Que bom. Então, vou fazer a brincadeira de novo. Porque senão fica chato, não é? Não é? Não é não? Quem tem filho aqui? Marido, papagaio, filho? Você. Você. Peguei dois já. Como você se chama? Jorge e? Gorete. Gorete. O Jorge. O Jorge, ele tem o sabonete que ele gosta. Ele, pelo que eu estou vendo lá, ele é vaidoso, ele tem uma camisa azul bem passadinha. Ele gosta de... Ele é vaidoso. O Jorge tem o perfume que ele gosta. Provavelmente o Jorge deve beber uma cervejinha. Bebe. Não. É, ele riu. Bebe. Tem sua cervejinha. Gosta de uma cerveja. Ele chega em casa. É casado, Jorge? A esposa dele já traz uma cervejinha para ele. Ele tem o lugar na mesa. Tem um lugar na mesa, só dele. Na sala de jantar. Ele tem a cadeira dele, o lugar onde ele senta. Ele está fazendo assim. O Jorge, ele tem o lugar na cama dele. O travesseiro dele. A cor da toalha, provavelmente os homens não são bem assim. Mas mulher tem. A? Gorete. A Gorete. Tem o perfume que ela gosta, a toalha que ela gosta. A Gorete gosta de cuidar dos... Tem bichinhos? Não. Não. Tem filhos? A Gorete cuida muito bem dos filhos. A Gorete vai do trabalho, vai para casa, ali para casa. Ela lava também depois. Ela passa, ela trabalha. Ela lava o quintal. Ela vê coisa do filho. Ela põe a cerveja também para o marido na cama. A Gorete trabalha também. A Gorete tem o sabonete que ela gosta, o perfume que ela gosta? Não tem, Gorete? A Gorete e o Jorge, eles têm bens materiais de primeira grandeza? São bens materiais de primeira grandeza que são só deles e que ninguém tira. São de primeira grandeza. Um perfume, um sabonete, um lugar que às vezes eles nem percebem que eles têm, mas eles têm e é imediato. Ela também tem um lugar na cama dela. Ele tem o controle da televisão. Ela provavelmente não tem, mas ele tem. É difícil. Enfim, cada um, no seu perfil, tem os seus direitos, obrigações, blá, 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 blá. Mas tem lá seus direitos materiais de primeira grandeza que ela ama, adora e é dela. E ele também. Aí eles dois são vizinhos. Eles estão saindo para ir trabalhar e, de repente, por azar do destino, passam humilhante. E cata os dois, enfiando um carro e vai sequestrar os cartões deles. Enfiam ele debaixo de um buraco, num casebre, no meio do mato. Esquecem eles lá, trancam, deixam eles lá sequestrados. Não levam quase nada para eles comerem, para beberem. Ali eles ficam dias, ali eles defecam juntos. Não tem nada mais. Não tem comida, não tem nada. Olha, estão sequestrados, ligados. Enfim. Aí eles começam a escutar lá a negociação. A Gorete, então, coitada, trabalhava tanto em casa. Escuta o marido dela falar, não, 50 mil é muito. Ela sabe o que tem na população 50, mas ele fala, não, é muito. E o outro fala, não, ela vale 100. Pô, eu estou adorando esse cara. Ele fala que tudo que eu fazia, ele olhava o que eu fazia, que eu valho 100. E o meu marido estava dizendo que eu não valho nem 50, que ele tem na conta. É síndrome do quê mesmo? Chama-se crime? Estocolmo? Ela se apaixona pelo cara. Fala, pô, o cara me ama mais do que meu marido. Mas não. Mas ela aguenta firme ali também. Coitada do Jorge, acaba negociando, mas eles voltam para casa. Está tudo certo. Pagam lá o resgate, eles voltam para casa, final feliz. Vocês acreditam que a Goretti, agora vamos falar sério. A Goretti e o Jorge, que antes tinham uma vida, vidinha, vidona, não sei. Bens materiais bons, ruins, não sei. De primeira grandeza, de má grandeza, não sei. Vocês acreditam que naquele dia seguinte da volta, enfim, na nova vida, eles serão os mesmos? Nunca mais. Não adianta nem ir no psicólogo, viu, gente? Não adianta, não é, Rui? Não, não tem psicólogo que ajuda. Se você não se sarar, ninguém vai se sarar, não. Desculpe os psicólogos, mas não gastem dinheiro à tua, porque não vai sarar. Assim é o assédio, meu bem. Depois que você passou por um assédio numa empresa, que você foi perseguida, que você foi modificada a sua essência, que você foi violentada, feito um sequestro durante um período ali, que mudou todos os seus valores materiais, é como se fosse um sequestro. É um sequestro de si mesmo, é um sequestro de vontade, é um medo de perder aquele emprego, medo, às vezes, de se jogar. Em geral, a vítima tem uma autoestima muito baixa, ela nunca mais será a mesma. Tem preço? Não tem. É o juiz que vai dar o preço? Não é. Então, vocês tratem de dar preço para ver se moraliza o mercado. É isso mesmo. Então, o que é assédio? Em geral, a vítima é escolhida, isolada do grupo, sem explicação, ela passa a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, desacreditada diante dos pares. Automaticamente, os companheiros do trabalho, com medo de represália também, por parte da chefia, rompem os laços, as pessoas nem percebem e passam também, frequentemente autorizam de modo silencioso essas ações no mundo do trabalho. O assédio sexual, gente, é a coisa mais fácil de caracterizar na justiça do trabalho. Porque é apaixonado, manda bilhetinho, flores, aí não precisa nem pedir prova para o cliente. Traz os e-mails, os bilhetinhos, as fotografias que ele tira de você, te constrangendo. O que é isso? Não precisa de meia dúzia de e-mails. Agora, tomem cuidado. É como diz o Shigemori, ele dá audiência trabalhista, ele conta uma história que... É um palestrante aí que dá audiência trabalhista. Ele conta que o... Aí o advogado trabalhista chegou assim, uma ação boa, né, de assédio moral, aí chegou lá e o advogado da empresa pergunta assim para reclamante. Você foi na festa de Natal o ano passado? Ela fala, foi. Quem te levou para casa? Foi ele. O procediador. Pronto, perdeu a ação. Então, pelo amor de Deus, saiba pelo menos orientar... Não pode falar orientar, né, também. Não pode... A testemunha... Você não pode, de jeito nenhum, como assediada, ter dado causa ao assédio. Agora, também não pode montar igual um outro aí que montou uma ação, né. Sabe dessa história que tem na Justiça do Trabalho? Teve uma cidadã que foi e entrou com a ação. Aí o assediador, a empresa foi condenada. Ela ganhou um dinheirinho lá, casou com o assediador. Claro, ela montou a ação, né, gente? Opa! Isso dá direito de regresso da empregadora. Não tinha? É síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo. A defesa, olha, advogada, como que é. Já está defendendo o assediador aí. Vocês entenderam? Ela montou uma ação. Também não pode, né, gente? Litigância de má fé, né. Então, assédio moral e sexual no trabalho, a sexual é a mais fácil de mostrar. Porque existe prova e evidência muito fácil. É aquele chefe, aquele colega querendo se prevalecer, querendo prometer aí uma promoção por conta de um favorzinho sexual, tirando a liberdade inerente ao corpo. E, cá para nós, não é porque a pessoa foi vestida assim ou assado que ele tem o direito de cantar. Porque a mulher, o homem, seja quem for, tem o direito de se vestir da forma que ela quiser. A liberdade de ir e vir e se vestir não dá o direito, de jeito nenhum do outro, cometer o crime. Então, as implicações é ferir a liberdade sexual da pessoa obrigando a fazer aquilo que não quer. Então, isso é o assédio sexual. O crime também pode ser admitido, não só sobre, como era antigamente, superior subordinada, entre colegas de trabalho. A responsabilidade subsidiária do empregador, mediante, evidente, a prova inequívoca, que a prática foi em os atos referidos no trabalho. Direito de regresso da empregadora. Custos, eu já falei, o custo está sendo muito bem estudado nos órgãos em geral. Porque o custo com a saúde, a OIT está muito preocupada com isso. A ação proposta, como eu já falei, pode ser, depois da emenda 45, é na Justiça do Trabalho mesmo. Você pode pedir tudo o que você pede, hora esta, esta, terceira, aviso prévio, mais o assédio moral. Só que, dando os morais e reparação, você tem que ter um pouquinho mais de habilidade. Não pode ser aquele pedidinho assim, foi dispensada e não gozou aviso prévio, portanto, 30 dias de aviso prévio. Não é assim. Você tem que fundamentar, contar histórias, juntar provas, atestados médicos. É uma ação bem fundamentada. Você tem que andar pelo Código Civil, pela Constituição, porque, se você não entrar na Constituição, você não vai conseguir chegar no TST para aumentar o valor. Tem que ter muita habilidade para entrar com essa ação, senão você não ganha, não. Tem prescrição controversa? Não tem mais. Já entrou naquele esquema de dois anos para pedir, mais cinco anteriores, da data do fato descoberto. Ocorrência do dano, material e moral, já falei. A relação de causalidade, evidente, entre o dano e o trabalho desenvolvido pelo obreiro. Dolo e a culpa do empregador, é evidente, tem que ser um bem-trabalho. A responsabilidade é objetiva, por teoria, por lei, o risco social. Subjetiva é o dolo, patrão ou preposto. Culpa, a culpa você tem que provar esses três itens. Negligência, imprudência e imperícia. Os danos acumuláveis, eu já falei, são aquelas despesas com hospitais, cirurgia, fisioterapias, remédios, psicólogos, enfermeiros, funerárias. Eu tenho um caso no escritório que teve falecimento. Uma jovem de 21 anos morreu por depressão por conta de assédio moral. Ela desenvolveu aquela síndrome de... Não vou lembrar o nome agora. Mas ela, você tem uma doença que se você for violentada muitas vezes na sua tristeza, você desenvolve no cérebro a dor. Aí desenvolveu a dor e ela faleceu aos 21 anos de idade. Qual foi a prova que eu levei? O diário dela. E ganhei a ação, tá, gente? Danos morais, lucros cessantes. Responsabilidade civil material do empregador, que será fixada de acordo com a sequela, os prejuízos presentes e futuros. É um resumo, né? Os prejuízos presentes e futuros, em montante fixo ou uma pensão mensal. Já a indenização moral, será estabelecida por critério subjetivo do juiz, que levará em conta a posição social financeira, tanto do empregador como do empregado. Banco é uma beleza. Intensidade, gravidade, duração e repercussão da ofensa. Olha, agora nós temos recomendações. A OIT, ela recomenda um tal de implementação de código de conduta. O que é esse código de conduta? Aí eu vou dar o pulo do gato, como diz a garotada, para quem trabalha com empregadora. Código de conduta, em geral, foi adotado por um banco feito para você, que está dando muito resultado. Eu não falei o nome do banco, falei? Não. Então, é assim. Essa questão de... A sede era muito comum, um número muito grande de ações. Ele fez o tal do código de conduta. O que é código de conduta? Você pega uma regra, faz o empregado conhecer as regras, treina o empregado e os prepostos naquela regra. Só que essa regra é como se fosse uma cipa. Conhecem cipa? Tem o cipeiro, é aquele que, de vez em quando, grita, é fogo, todo mundo sai correndo, não tem fogo, coisa nenhuma, está treinando. Na realidade, é mais ou menos assim. Ele treina, vai... Aliás, é um nicho para os advogados, que podem ir lá, pegar esse material e vai dar palestra sobre assédio moral nas empresas, e ensina o que é assédio moral. E o assédio moral, ele é explorado e explicado para o empregado o que é assédio moral. Só que ele dá um canal entre empregado e empregador para citar e dizer quem é o assediador. Só que se ele não fizer a comunicação deste assediador, ele também não pode reclamar. como ele tem, ele é treinado, como ele assinou um termo, não é aquele que você assina na entrada da empresa e nunca mais volta, não é aquele acordinho que assina no início, não. Ele tem reuniões frequentes, o sindicato vai participar deste código de conduta. se vocês forem no Dr. Google, tem até modelitos aí de código de conduta, mas não é o ideal. O ideal é você ganhar dinheiro fazendo código de conduta. Você pega o teu empregador e fala assim, qual é a sua realidade? É uma empresa de bar e restaurante? Qual é o problema aqui? Então, você vai pegar os garçons, vai ver qual é o que pode pegar, como é que... E reza uma cartilha ali entre empregador e empregado, clientes, e o que pode pegar para ser assédio. E ali você vai estabelecer o que é a conduta. Nesta conduta, você vai determinar que o empregado tenha condições de fazer a delação, digamos, premiada. Ele não pode ser mandado embora porque ele disse que o seu chefe é um assediador. Está certo? Se ele não fizer... O primeiro que ele mandou embora, esse banco, por ser um assediador, ele perdeu a justa causa. Mas ele nunca mais foi condenado. Porque ele diz, olha, eu treino o meu funcionário. Ele sabe que ele pode dizer que é um assediador. Ele tem o direito de ser transferido, tem o direito de discutir, tem o direito de ir ao médico, ter o psicólogo e tudo mais. E ele não usou. Então, me desculpe, ele não pode reclamar. Então, não tem condenação para esse banco, mais de jeito nenhum. Foi uma saída brilhante. E é uma recomendação da OIT, que está funcionando nos países mais desenvolvidos, e já está pegando no Brasil. Daqui a pouquinho, esse nicho na justiça do trabalho também vai ficar meio difícil, porque ninguém mais vai pedir, porque as empresas também não são burras. vão começar a utilizar o código de conduta. E para nós, eu acho importante que elas usem mesmo. Porque se a empresa tiver um ambiente saudável, nós teremos funcionários mais saudáveis, nós teremos pessoas mais felizes, uma sociedade mais feliz. Tem homens felizes em casa, tem filhos felizes em casa, tem pessoas felizes nas ruas. Então, o que nós precisamos não é ganhar dinheiro com pessoas doentes. Nós precisamos de uma sociedade feliz, concretamente feliz, que é o que nós queremos com esta mensagem, digamos assim. E tem que ser registrado. Então, a mensagem nossa é assim, é prevenção. Agora, todo mundo vai me perguntar se é proibido o Câmara. A Câmara tem que existir para a segurança do estabelecimento, não para vigiar o empregado. É proibido a revista? Toda revista exagerada é proibida. É proibido seguir e-mails? É proibido seguir e-mails. É proibido verificação de e-mails empresariais? É proibido. Tudo é proibido. Tem que ver a dosagem, tem que ver o que é de conhecimento do empregado, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele concordou, o que ele não concordou, e mesmo o que ele concordou, ver se não há excesso. É proibido cobrar metas? Não. Há como cobrar metas? Pode. Mas não pode exigir a escravidão. Nós temos apenas... Quem não assistiu, deveria assistir 12 anos de escravidão. Vocês vão entender bem o que é assédio. Na realidade, é assim. Nós temos apenas 100 anos. Nós temos 1888. 100 anos e pouquinho. Que nós saímos daquela visão escravatista. Então, se você analisar friamente, nós ainda temos arraigados aquela situação daquela patroa que sai com a empregada, aquela mocinha bonitinha na rua, cheia de bonezinho, de roupinha, empregada mesmo. Então, nós temos arraigados na nossa cultura a questão da escravatura, do rico, do pobre, do miserável, da classe. Enfim. Então, cabe a nós, todos os dias, da nossa mentalidade, ainda que tacanha, e evoluindo dia a dia, naquelas nossas orações, pedir que nós, todos os dias, nos tornemos um ser humano melhor. Que nós sejamos, é algo mais parecido com o Criador, pessoas mais com a centelha do Criador, com um pouquinho mais de perfeição. Que a gente procure respeitar mais a dignidade do outro. Porque o princípio maior dos ensinamentos de qualquer, qualquer religião, é se você ama o outro como a si mesmo, não precisa de advogado, não precisa de leis, não precisa de nada. Porque você respeita o outro como a si mesmo. Então, esse é o recado. E no ambiente de trabalho, pelo amor de Deus, gente, como advogados, vamos ser os precursores de boas mudanças radicais. vamos tentar mudar a mentalidade dos nossos patrões, vamos tentar, como advogados de empregadores e como advogados de reclamantes, vamos ser combativos, vamos brigar por indenizações que eles não esquecerão. se você pegar um banco que tem dinheiro mesmo, que ganha dinheiro muito, e cobrar deles uma grande quantia, eles vão repensar se ele vai exigir daquele bancário aquelas metas inexequíveis, como eles pedem, ou daquelas grandes empresas de vendas que ficam exigindo aquele trabalho escravo dos nossos vendedores. Então, vamos lá.